É o HC e o Nelson, o Ferinha Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não me superar Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me superar Maxon, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o Ferinha ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Tô bloqueado, mas não me supera 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 Tô bloqueado, mas não me supera